Em Patinga, no Vale do Aço, hoje foi realizada uma solenidade de destaque profissional do segundo semestre de 2022. Na oportunidade, foram apresentados os índices de redução dos crimes violentos, entre eles, os assassinatos. De acordo com a Polícia Militar, esta é a maior redução deste tipo de crime em Patinga. O ano passado, o número de vítimas de homicídios foi de 17 casos registrados, 19,5% a menos, se comparado com o mesmo período de 2021, quando 21 pessoas morreram assassinadas. Os homicídios entram nas estatísticas de crimes violentos, que em 2022 somaram 367, Enquanto que em 2021 foram 376, uma redução de quase 2,5% no comparativo dos dois últimos anos. O levantamento da polícia ainda apontou que em agosto do ano passado, o índice de crimes violentos chegou a 18%. E em dezembro do mesmo ano, a estatística chegou 6%. A Polícia Militar está trabalhando, que a Polícia Militar está conseguindo bons resultados. E esses resultados são importantes para o bem-estar de toda a comunidade, para o bem-estar da sociedade no geral e em todos os aspectos. Porque uma cidade hoje, principalmente aqui se tratando de uma cidade de Patinga, que é uma cidade importante, é um polo econômico, Quanto mais nós tivermos uma melhoria na questão de segurança, isso vai trair investimento, isso vai trair pessoas de fora que venham, ou que seja para morar, que seja para trabalhar, ou quem sabe até para empreender na cidade de Patinga. De acordo com o Ministério Público, Patinga apresentou o ano passado um índice de homicídios de 6,5% para cada 100 mil habitantes. Segundo o MP, é a menor média histórica do município. Isso aí se dá, a nosso ver, em decorrência de uma união de esforço que tem funcionado muito bem aqui, juntamente com a Polícia Militar, também com a Polícia Civil, juntamente com o Poder Judiciário. Nós temos conseguido apurar praticamente todos os homicídios e a grande maioria desses autores estão presos já, seja aguardando julgamento ou já julgados. E isso, a nosso ver, reflete diretamente na taxa de homicídio, porque os indivíduos mais perigosos são afastados da sociedade, são presos. Isso gera um efeito de intimidação de que outros têm um receio de praticar esses crimes, principalmente praticar esses crimes aqui, sabendo que a resposta do Estado, a Justiça vai ser imediata. Os roubos também entraram para as estatísticas de redução de crimes violentos em Ipatinga. Em 2022, foram 228 ocorrências desta natureza, enquanto que no ano retrasado, a polícia contabilizou 259 casos, uma redução de 11%. A expectativa é que este ano o índice seja ainda menor após a instalação de 50 câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. Como exemplo, agora a gente tem essa iniciativa das câmeras, que vai impactar agora mais ainda nesses números. Nós temos câmeras em todos os pontos-chave da cidade. Essas câmeras são voltadas para combate ao crime. O objetivo delas não é multa de trânsito, não é outra finalidade. Combate principalmente à atividade criminosa, roubos, estupros, foragidos. E nós temos já conseguido capturar vários indivíduos. E essas informações são compartilhadas com o PC, PM, me parece que agora também com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Federal. Então, com essas iniciativas que começam essas câmeras, a gente vai com certeza ampliar ainda mais. E vamos realizar operações conjuntas para também estar atuando nesses crimes que motivam o homicídio, antes do tráfico principalmente. Esse cinturão de segurança foi algo que nós estudamos aí nesse último semestre e conseguimos implementá-los no dia 12 de dezembro. São câmeras que estão distribuídas em locais estratégicos na cidade de Patinga e utilizando o que? Ferramentas, assim, tecnologia da informação inteligentes, porque nós não precisamos nem fazer monitoramento. A partir do momento em que nós temos um veículo suspeito ou que temos aí a notícia de um tal veículo, ele foi furtado, foi roubado em outra cidade, Nós alimentamos o sistema. Toda vez que esse veículo passar nas nossas câmeras aqui na cidade de Patinga, ele dá um alerta aqui no Copom e o Copom avisa as viaturas e aí nós fazemos cooperações para prendê-lo.